E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Antes de vídeo galera, Black Ops 3, um vídeo aleatório. Eu vou aproveitar aqui, tá com o dobro de XP em zona de conflito. Vamos jogar de KN44 com a camuflagem aí, Dark Matter. A galera tinha pedido aí nos comentários, eu vi algumas pessoas pedindo. Então tá aí, gameplay. Essa arminha aqui ó, a L4 Siege. Eu peguei... Cara, eu joguei uma caixa. Comprei uma caixinha de 30 rara, né? Aquela de caixa rara. O cara aqui ó. Cadê o cara, mano? Esse aqui é um launcher, tá? Peraí, 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 peraí. Show. Esse aqui é um launcher. Eu achei mais ou menos esse launcher, né? São seis tiros. Seis tiros não, quatro tiros. Merda. Comentar e ouvir passos é difícil. É... São quatro tiros. E, cara, só dá pra derrubar dois vants só. Então, é bom que você não recarrega. São quatro tiros. Você atira direto. Pode derrubar dois vants muito rápido. Segura minha granada aí, mano. Eita! Eita! Vai pro saco! Frenético aqui, meu irmão. Zona de conflito é frenético. Zona de conflito é conflitante, meu irmão. O cara ali, ó. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Corre. Sai daí, meu irmão! Tem um cara ali, ó. Morreu, Red. O cara tá vivo. Nossa, tá lotado. Tá lotado. Ferrou. Boa. Ih, mudou. Mudou a zona de conflito. Mudou a zona de conflito, hein? Uma dica legal pra galera que quer aprender a jogar zona de conflito, tem dificuldade. Merda, morri atrás da parede. Meu ping 180 também tá uma delícia. É, saiba aonde que vai ser as próximas zonas de conflito. Por exemplo, a próxima vai ser lá no lado esquerdo, no lado de fora. Então, já sei. Eu já posso me posicionar lá. Lá vem o malefão! O cara ali. Levamos alguém na granada. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Ajudei o amiguinho. Hum! Seguei o cara e ainda morri. Então, o seu time pode ter vantagem referente a isso, a zona de conflito. Segura minha granada aí. Vem cá. Ô, louco! Olha lá, viu? Eu disse que era na esquerda porque eu tava do lado de lá, né? Agora tá na direita. Depois vai ser dentro da casa. Lá na frente, no lado esquerdo. Isso porque eu já joguei várias vezes esse mapa aqui. Então, já sei onde fica as zonas de conflito. Deixa eu tacar um bagulhinho aqui. Show de bola. Vem, vem, vem com o Red. Vem com o Red. Nossa, tem um monte, meu irmão! Você é louco! Pode ajudar, Wavy. Show de bola. Wavy não. Eu falo Wavy porque eu tô do Black Ops 2, né? É o Vant. O que é Vant? Boa assistência do Vant. Ficando de olho que se não tem ninguém desse lado, né? Levar um coxinha aqui vai ser tenso. Vai pro saco. Próximo. Eu acho que a Dark Média fica muito bonita na K&N, né, velho? Sai pra lá, meu irmão. Já mudou, eu me disse? Vai ser dentro da casa, lá embaixo. Então é bem interessante você saber gravar, né? Onde fica as zonas de conflito. Que aí você já chega lá primeiro e já começa a fazer ponto. Então o seu time avança muito rápido na pontuação. Isso se você já estiver jogando em parry, né? Com seus amigos. Um fica na zona de conflito e o outro já vai pra próxima. É bem interessante essa estratégia. Eu tava fazendo isso... Ih, acabou a bala, meu irmão. Ferrou. Eu tô sem o Scavenger. Tem que ver alguma arma no chão. Deixa eu ver aqui. Manual War. Ah, HVK. Não, na hora que eu pegar HVK, mano... Aí que eu pegar HVK. Ó o meu Cerberus. Cerberus, agora é com você. Esculacha eles. Aí a próxima zona de conflito vai ser lá no meio. Naquela estátua. Então é bem interessante você já se posiciona, né, cara? Deixa eu tacar esse dardo aqui. Pera aí. Deixa eu tacar esse dardo aqui. Vamos lá. Fazer uns kills aqui de dardo. Uh! O Head pilota demais, meu irmão. Eita, vai pro saco. Nossa, ele foi pro lado, aí o bicho seguiu. Opa! Sou eu em 2, 2, 2, 2. Beijou o dardo, meu irmão. Aí já mudou, já mudou. Vamos lá. Cara, a KN tá muito gostosa com essa mira... Varix, cara. Essas miras... Diferentes sem ser aquela de ponto flutuante. Tá muito gostosa. Tô levando tiro de quê, mano? Demone, demone. Dá pra matar ele, hein? Dá pra levar ele, hein? Eu tô pensando em fazer um vídeo com dicas pra dourar os especialistas. Coloca nos comentários aí o que vocês acham, se vocês querem. Ah, Head, eu tô com dificuldade em tal especialista pra pegar a roupa dourada. Aí, cara, eu posso fazer um vídeo... Tô pensando, né? Sempre pensei em fazer esse tipo de vídeo pra ajudar a galera. E falar algumas dicas, né? Que eu tive dificuldade também em dourar algumas roupas de especialista. Pra quem não sabe, dá pra você dourar a roupa que nem a arma. Pra fazer um... Um RTG, só que de especialista. Sai pra lá, meu irmão. Aqui é... É o Redinho. Vixe. Vixe. Vem, 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 vem. Eles vão vir. Vão vir pra aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê os caras, mano? Tô sozinho aqui na zona de conflito. Meu time não vem, não. Meu time não vem ajudar, cara. Ferrou, ferrou. Eu vi um monte, ó. Eu vi um monte, ó. Aqui, ó. Deu mole, mano. Deu mole. Boa, time. Pô, finalmente, hein. Contestado, contestado. Mata, mata, mata. Quando o cara entra na zona de conflito, já fica ali contestado. Então, já fica ligado que tem um cara perto. Pô, já mudou. Fala pra fora. Vão, 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 vão. Show de bola. Deixa eu jogar esse carepact aqui. Pra gente conseguir alguma coisa boa. E, cara, eu acho que mudaram o carepact, cara. O pacote de ajuda. Tá vindo muita coisa, cara. Tá vindo um cara ali, tá vindo um cara ali. Vai dar tempo? Deu tempo. É... Tem outro? Olôco, meu irmão. Aqui. Ah, mano. Eu odeio esse respawn, mano. Tem horas que o respawn me irrita, mano. Eu saio do lado do cara, mano. Que bosta. Olha o Cerberus. O que que eu vou fazer? Eu vou soltar o Cerberus já na próxima zona de conflito. Ó, se liga. Vai ser dentro dessa igreja aqui. Vai ser dentro dessa igreja. Aí eu solto já ele aqui, ó. Aí, quando mudar a zona de conflito, ele já vai tá ali. Já vai tá protegendo a gente. Beleza? Se ligaram no esquema do redinho, né? Eita! Eita! Tem um Snipes. Snipes ruim. Tem um Snipes ruim. Já mudou. Já mudou a zona de conflito. Vamos lá. Vamos lá. Adorei essa parada de botar modos em dobro de XP. A galera tá curtindo. Tá jogando. Tá lotando Black Ops 3 pra PC. Tá começando a valer a pena comprar o Black Ops 3 pra PC. É só triar que cuidar dos hackers, cara. Tem alguns caras que tão realmente usando hack. É, o cara paga 200 conto num jogo pra usar hack. É idiota demais. Já basta ser idiota por usar. Ainda pagar pra usar é mais idiota ainda. Acho que eu vou lá pra cima. Tá bem exposto, ó. Lá em cima, lá em cima. Ficou cego? Ficou cego? Que isso, véi? Deu HS na cagada-se. HS na cagada-se. Eita, ferrou. Ferrou, ferrou. Ai, ai, ai. Vou morrer. Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, vai mudar essa zona de conflito, não? Só porque eu falei. Pró pro meio. Vai matar meu Cerberus? Não. Você é louco, meu irmão. Jogando nice. Zona de conflito. Black Ops 3 pra vocês. KN 44. Redinha errando todos os tiros. Vai pegar essa zona de conflito aqui. Show de bola. Meu time vai ganhar. Tem que fazer 250 pontos, tá, galera? Pra ganhar. Tem um cara aqui atrás. Tem um cara aqui atrás. Tá ligado? Ali, 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 ali. Boa, Red. Boa, Red. Boa, Red. Mais um pouquinho eu pego um Cerberus, hein? Mais um pouquinho eu pego o Cerberus. Soltar. Acabou. Na hora que tava ficando divertido, cara, 28 barra 9. Nosso time jogou muito nice. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí de Black Ops 3. Zona de conflito pra PC. A galera que sempre pergunta, Red, tá jogando que plataforma? Tô jogando pra PC. Comprei também o BO3 pra Xbox One. Tenho jogado pouco porque eu tô com pouco tempo. Mas quem sabe a gente se esbarra aí no X-Zone. Novamente, muito obrigado por ter assistido. Não esquece seu gostei. Adiciona os favoritos. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.